Música Quem vai fazer bolinho com a vovó? Biel e Alicine e Antônio Biel, é bolinho de que? De fubá De fubá? B dynasty Enath Música É melhor. É melhor. Agora eu vou. Agora eu vou. Vai assim. Vai assim. Vai assim. Aqui ó. Quem mais foi esse? Esse. Aqui. Sim. Sim. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Eu vou. Vídeo. Sim. O que é isso? Ela está olhando o mapa, não é? Oi, amados! E aí? Muito bem! A gente tem um chão! A gente tem um chão! E aí? Muito bem. E aí? E aí? fazendo bolinho né Biel, você está terminando o bolinho ainda? Sim. Ai, ai. Pronto, agora vamos ver. Nosso bolo vai ficar bom demais. Vai, Biel. Vamos pôr a massa aqui agora? Vamos? Ai, ai. Agora vamos apertando aqui, ó. Quem? Aqui, ó. As cabisas, as cabisas podem andar. Tadinha, tadinha. Vem, tá? Vamos, vai. Ó, mãe, vai. Ficou bom, Biel? Ficou gostoso? Ficou, garoto. Cuidado, amor. Gente, esse parquinho é da Bebrinquê. Eu já mostrei lá no meu Instagram. É maravilhoso. Tem cupom de desconto pra vocês. Aqui, ó. E ele muda. Tem como arrumar ele de vários jeitos. Essa rampa dá pra pôr de cá. Dá pra pôr aqui, ó. Quando coloca essa rampa aqui, é bem legal que o Bielzinho consegue subir lá em cima. O Antônio é que eu tenho que ficar de olho, porque ele fica... Ele fica querendo subir, mas ainda é muito pequeno. Mas você é pequenininho. Né, Biel? Não, se garragar, você quer filmar um pouquinho? Tá. E essa mesinha aqui também é de lá. Aqui, aqui, o Antônio. Aqui, aqui. Até sobe aqui. Ó, oi, pai. Tudo bom, mamãe, na planta? Gente, essa aqui é a nossa planta nova. Né, Biel? Né? É a nossa planta nova. Ela é a Leia. Ah. A mãe agora vai pedir uma armita pra gente. Antônio, como que o vovô faz? Como que o vovô faz? Como que o vovô faz? Pra limpar sua boquinha? Como que eu faço? Como que eu faço? Como que eu faço? Por que você não me leu mais? Eu queria tirar uma choneca também Que gachinha, os dois de pijaminha Mãe, como é isso? Mãe, o que é isso? Vai! Vai lá! Vai me vir, aí! Vai! Aí! Isso! Vem! 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 Ai, meu Deus! É muito emocionante, né, Miel? Vem! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado!! você está aprendendo, gente, está crescendo! Anem! Onde se está a bailarina? A bailarina, não pula, pula Olha a bolinha, Toto Olha a bolinha A bolinha Descansando agora, né? Olha o peço, o ônibus Bom dia, vlog Na verdade, oi gente Eu acho que ainda não tinha falado a gente nesse vlog Enfim, hoje é segunda-feira Eu comecei a gravar o vlog na sexta Eu queria compartilhar com vocês um pouco do nosso final de semana Na sexta de manhã, os meninos fizeram bolo com a minha sogra Aqui em casa Então foi uma manhã de bolo com a vovó Minha sogra é especialista em fazer bolo Gente, que delícia Eles fizeram um bolo de trigo com fubá E acharam o máximo, gente Nossa, eles ficaram assim Eles adoram, né? O Bielzinho e a minha filhada O Antônio ficou ali, né? Meio participando também Mas ele ainda é bem pequenininho Então ele não conseguia colocar as coisas direito Fazer os ingredientes Não que os meninos saibam, né? Os mais velhos Mas enfim, foi bem legal O bolo ficou uma delícia Enfim, aí fui compartilhando com vocês Um pouco do nosso final de semana No sábado A gente tentou levar os meninos Pra verem os bois, né? Os gados que estavam na festa da moagem Aqui em Unaí Quem é daqui de Unaí sabe, né? Essa festa da moagem tem já há bastante tempo Há muitos anos E é uma festa assim Bem tradicional da cidade Só que a gente foi lá Naquela expectativa, né? O Biel tava assim Querendo ver os boizinhos Os boizinhos Ver os boizinhos Chegamos lá Os bois já tinham ido embora, gente Só tinha um cavalo Cavalo velho Tadinho Eu queria até ter filmado pra vocês Mas assim Foi uma decepção Só tinha um cavalinho lá Enfim É porque eles tinham ido embora já E a gente não sabia E estavam indo várias crianças lá E se frustrando também Vários pais levando as crianças Chegavam lá Ah, já foi embora os bois Mas enfim Aí a gente foi lá Aí como não tinha Não tinha nada assim A gente aproveitou pra comer pastel Na barraquinha que tinha lá Depois a gente levou eles pra pular No pula-pula E eles acharam o máximo Assim, foi um passeio Eu fico pensando, né? Coisas que são simples Mas que as crianças acham tudo o máximo, né? E é incrível como a gente Às vezes se esquece disso Fica querendo inventar muita coisa, né? Mas pra eles Só ir numa pracinha Comer um pastel Pular no pula-pula Já é uma coisa assim Extraordinária E falando em extraordinário Em coisas extraordinárias No sábado de manhã Também aconteceu uma coisa assim Extraordinária Que a gente ficou muito feliz O Antônio deu os primeiros passinhos dele Ele já tava super firminho Assim, desde uns Onze meses Mais ou menos Onze meses Um aninho Ele já tava, tipo Ficava em pé, assim Sozinho Muito firme mesmo Só faltava ele Soltar a mão e ir, né? A gente tentava algumas vezes Mas ainda não tinha ido Só dava um ou dois passinhos E agora ele finalmente deslanchou Tipo, perdeu o medo, né? Assim, pegou e saiu E de verdade Que emoção Que emoção Realmente aquilo que falam Que mesmo a gente já tendo passado Por essa experiência Eu já tinha passado por isso Com o Biel, né? De ver ali os primeiros passinhos Ainda assim Com o Antônio Foi emocionante Aquela coisa ali Que a gente fica, tipo Nossa, sabe? Muito, muito legal Muito emocionante Fiquei muito feliz E foi legal Porque o Biel gravou, né? Ele Eu gosto de ficar pegando o celular Eu nem deixo, né? Nem fico deixando Mas ele fica pedindo pra gravar Pra filmar Falei Quando crescer Vai ser meu filmmaker Botar o bichinho pra trabalhar Mas aí eu não deixo, né? Eu fico falando que não, né? Que não pode Enfim Aquela coisa Só que aí naquele momento Eu falei Vou aproveitar, né? Deixei ele segurar o celular ali E o Gabriel foi Colocou o Antônio O Antônio veio até mim E ele deu ali os primeiros passinhos O Biel registrou E foi isso Ah, ontem, domingo A gente fez o almoço aqui em casa Aproveitando pra abrir a piscina Coisa simples mesmo E é isso Aí hoje, segunda-feira Quero ver se eu faço compras Pra semana Na verdade, vou falar com o Gabriel Pra fazer Que ele que gosta de ir no mercado Então eu já deixo essa função pra ele Porque eu, não sei vocês, gente Mas eu, quando eu vou no mercado Eu enrolo muito Porque eu fico Eu me distraio com as prateleiras Eu quero ver as coisas Eu acabo comprando mais do que deveria E o Gabriel gosta dessa função Então eu prefiro deixar com ele Vou ver se eu só faço a lista Dou uma limpada Eu gosto de Na segunda-feira Eu gosto de dar uma limpada na geladeira Ver o que tem O que precisa comprar Fazer um cardápio assim da semana Vou ver o que eu vou cozinhar O que vai aproveitar E fazer essa lista E vou ver se ele vai lá À noite Vou ver se eu consigo cozinhar Então assim Eu já ia encerrar o vlog Aqui agora Só o final de semana Mas eu vou aproveitar Pra compartilhar com vocês Um pouco aí da segunda-feira Voltando à rotina Então é isso O Gabriel tá ali brincando Com os meninos agora Aproveitei pra vir aqui falar com vocês Tava aqui fazendo algumas coisas também Organizando algumas coisas Eu vou ver se eu dou uma passeada Com os meninos na pracinha Eu vejo que é muito bom Passear com eles ao ar livre Sabe? Eles dão uma distraída Ficam mais Gastam energia também Isso ajuda nas sonecas depois E eles ficam mais tranquilos E vou compartilhando aí com vocês Um pouquinho Do nosso dia Da nossa segunda-feira Do mesmo tamanho Vai, tira a fotinha dele O andador O andador O andador O ratinho Agora fica no colapão Quando a gente chegou da pracinha Coloquei o Antônio pra dormir Aí Vou fazer umas atividades com o Biel De marrata hoje Porque eu não consegui fazer comida Não consegui preparar Devo preparar a noite E a gente almoçou Nossa, o Antônio tá todo sujo Por isso que eu vim e fui pra área Porque a área aqui também tá suja Ainda não limpou Mas ele adora brincar aqui Então eu falei Vamos brincar agora Que você já tá sujo mesmo, né? Depois toma um banhozinho Agora o Biel Que tá indo pra soneca O Antônio vai gastar mais energia Pra ver se dorme De novo Um pouco mais tarde Né, amor? Olha esse brinquedo Olha Que legal Quer subir? Nenê vai subir? Subi Subi Quer subir? Subi Subi Alê! 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 você tá aí amachado, é? Tá aí todo amachado. O outro aqui também carregando um tanto de trem, né? Queijo Gente, segunda-feira eu falei Que eu ia falar pro Gabriel fazer as compras E que a noite eu iria cozinhar Mas não foi assim que aconteceu Eu acabei indo fazer as compras Levei os meninos Porque naquele dia, na segunda-feira Eles tinham dormido pouco Fizeram uma soneca muito curta E aí, eles estavam lá acordados Querendo gastar energia Eu falei, vamos pro mercado todo mundo Aí eu peguei os dois Todo mundo, no caso, eu e os meninos O Gabriel ficou em casa Foi até bom porque ele precisava resolver Algumas coisas de trabalho Aí eu peguei os meninos Fomos pro mercado E eles amam, gente Assim, é um evento É um super passeio pra eles E eu gosto também E aí, coloquei os dois no carrinho Fui comprando o que eu precisava comprar E aí, à noite, eu não cozinhei Porque na terça-feira Que no caso foi ontem A gente foi em Brasília O Gabriel tinha direção espiritual Então eu não queria cozinhar Na segunda-noite Porque senão eu ia acabar Sujando muita cozinha, né? Eu ia cansar E ontem de manhã A gente ia viajar Os meninos ficaram lá Na casa dos meus pais Aí eu e o Gabriel fomos Foi um bate-volta rapidinho E aí, ontem à noite Que eu cozinhei algumas coisas Algumas coisas assim Muitas coisas Fiz uma torta de atum maravilhosa Uma salada de chuchu Tipo uma... Como se fosse um vinagrete Eu aprendi essa receita Com a Marta Guterres Gente, que perfeição Que negócio maravilhoso Vai chuchu, tomate, cebola roxa Limão Muito legal Muito gostoso Muito criativo, sabe? Eu nunca queria pensar nisso Nessa combinação Torta de atum também Gente, que trem gostoso Ficou maravilhoso E é uma torta mais low carb Sabe? Super saudável Enfim, aí ontem à noite Eu cozinhei E é isso, gente É isso Esse vlog vai ficando por aqui Uma mistura de tudo Um vlog recheado de coisas E é isso Me conta aqui nos comentários O que vocês querem ver Nos próximos vlogs Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau